Boa tarde, boa tarde. Voltando com uma nova chamada dessa vez, uma chamada meio triste. Morre Claudio Humis, franciscano que defendeu o povo indígena, que influenciou a escolha do nome do Papa. Segundo o portal G1, ele tratava de um câncer, morreu aos 87 anos em São Paulo na manhã dessa segunda-feira. Deixamos aqui toda a nossa solidariedade e sentimento a toda a comunidade católica e a todos que gostavam de Dom Claudio. Ele foi uma pessoa que dedicou a sua vida inteira até os seus 89 anos à igreja e a fazer o bem. Então deixe seu comentário e fale o que você achou, o quanto você admirava ou gostava de Dom Claudio. E já deixe seu comentário aí abaixo, como foi falado. Curta e compartilhe. Ative o sininho de notificações para logo logo já trazermos mais notícias para você ser avisado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí